Atenção, hoje eu estive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas, eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande, a igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário, você sabe porquê? Porque vão persegui-la, porque vão fechar as portas da nossa igreja, porque vão nos impedir falar de Jesus, porque não vai caber mais crente misturado com cristão, o anjo vem para tirar o joio do meio do trigo, não vai ter lugar para crente meia boca, você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida, essa é a grande verdade, nós estamos sitiados, o comunismo chegou de uma tal forma, eu já falei isso aqui e hoje ouvi isso de novo, estão me chamando, me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior, de miliciano digital. Deixa eu falar uma coisa para você igreja, conserta, porque a chapa vai esquentar. Já, já não tem mais grana a espécie, é tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta, que eu já estou perdido. Mas vai ser maneiro para a igreja, eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Se hoje a turma já está... Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora. Nossa, o pastor foi grosso, grosso é o satanás. Eu sou um Dom Juan. Então, igreja, eu vou falar uma coisa para você, até eu estou falando comigo de madrugada. Cláudio, ora meu filho, ora Cláudio. E o olho fala, dorme Cláudio. Ora Cláudio, o satanás vai ser solto. Ele está preso ainda, o maluco. Está comandando tudo do presídio. Segundo a Bíblia, ele vai ser solto. E aí eu quero ver, gente, vai ser o mal barato. Eu queria estar na porta do inferno, só para ver. As pessoas chegando. Nossa, você aqui? Nossa, legal, ainda bem que eu não vou estar sozinho. Trouxe maior. Você está rindo, mas o assunto é... Gente, Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu. Pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão. Ela vai nadar de braçado, vai ser maneiro. Ver a gente sendo preso. Pensa. Eu lá, preso. Porque eu vou. Eu não tenho outro jeito. Se eu falar assim, nega Jesus. Eu falo, não vai rolar. Ou você vai ser preso. Vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus, que é filho dele antes de ser o meu. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vão ter intimidade com o eterno para a gente ter força. Porque a turma está vindo de voadora. Com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando. Eu não gosto nem de falar que já virou o apocalipse na igreja recomeçar. Mas eu vou falar para você. Não brinca não. Provavelmente daqui a uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Ah pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Pastor, eu estou botando medo. Vou dormir de luz acesa hoje. Não, o satanás está aí. Eu estou falando sério. Certo? Então não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui. Vivendo de qualquer jeito. Pulando o muro. Falando palavrão. Adulterando. Não orando. Não dá nada. Não dá mais. Pastor, nós vamos virar a igreja da restauração. A gente vai virar o que tiver que virar. Sembreia de Deus. Vamos embora. Bota. Saia comprida. Irmã, para de cortar o cabelo infeliz. Tira os brincos. Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não dá para brincar. Olhe pelo nosso Brasil. Olhe pelo nosso Brasil. Olhe pelo nosso Brasil. Por nossa nação. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida. Sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos. Nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. Respeite sua opinião. Respeite seu posicionamento. Mas eu acho que você precisa buscar um pouquinho mais de informação. e praticamente não vou falar disso mais, mas se você é a favor de comunismo e de socialismo, me diga francamente, pode levantar a mão. Aqui nós não temos problema nenhum para isso. Você mandaria seus filhos para os Estados Unidos ou para Cuba? Quem mandaria para Cuba, para viver lá naquele paraíso cubano? Levante a mão. Você mandaria seu filho para o Canadá ou para a Venezuela? Levante a mão. Você mandaria seus filhos para a Inglaterra ou para um dos países da fragmentação da Rússia? Com todo respeito, a opinião de todos. Me diga onde é que socialismo e comunismo funcionam. Ah, pastor, o senhor é a favor de... O senhor é Bolsonaro? Eu não sou Bolsonaro. Não, eu não sou um homem. Eu só dou uma olhada de perto. Ah, pastor, mas a ideia do socialismo é fantástica. A ideia é, é extraordinária, ela só não funciona em lugar nenhum. É isso que eu queria que você pensasse. Pense nisso, porque nós moramos aqui e precisamos orar por nossa nação. Eu não tenho medo de quem vai ganhar ou perder, porque eu vou orar por quem ganhar ou perder. Se amanhã a esquerda estiver no poder, você pode ter certeza que meu joelho vai estar na madrugada, orando. Pelo governante que estiver à frente do meu país, porque eu vou obedecer a Bíblia. Agora, a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu preciso alertar a igreja de alguma forma. Divulgue isso. Eu preciso alertar a igreja de alguma forma. Divulgue isso. Eu preciso alertar a igreja de você. Eu preciso alertar a igreja de nós. A importantidade é a igreja de si. Eu preciso anteatra a igreja de intensidade.